O que um carro e uma bactéria têm em comum? Bom, um carro e uma bactéria podem ficar engarrafados. Hum, será? Não, pera, que pergunta é essa? É uma pergunta digna de uma mente muito curiosa. Uma mente de cientista. Cientistas fazem muitas perguntas. E foi na República Tcheca que uma menina começou a fazer perguntas assim. Johanna Doberhainer morava no campo com seus pais. Todos os dias observava as vaquinhas no pasto. E pensou, o que o cocô das vaquinhas tem a ver com o trigo? Johanna entendia que tudo na natureza podia se transformar em coisas novas e belas. Por isso, ela decidiu estudar engenharia agronômica. E ao estudar, as perguntas na cabeça de Johanna se multiplicaram. Com a Europa vivendo pós-guerra, Johanna se mudou para o Brasil. Johanna gostava muito do campo. E foi por isso mesmo que ela decidiu dedicar a maior parte de sua vida à ciência. Foi dentro de um laboratório que Johanna aprofundou seus estudos relacionados às plantas. Ela tinha diversas perguntas. E uma delas não saía de sua cabeça. Seria possível que plantas saudáveis e bactérias pudessem ter alguma relação? Essa pergunta era tão estranha na época de Johanna que as pessoas nem levavam isso a sério. Não havia estudos sobre o assunto. Mas Johanna nunca teve vergonha de fazer perguntas esquisitas. E quando encafifava com alguma coisa, ia até o fim. Buscando explicações, Johanna pesquisou profundamente essa relação. E conversando com uma amiga, descobriu que algumas pastagens e os canaviais no Brasil permaneciam sempre verdes. Sem que ninguém nunca as adubasse. Mas como isso acontecia? Por causa das bactérias. Johanna descobriu que a bactéria risóbio trabalha em parceria, ou melhor, em simbiose, com algumas raízes de plantas, como amendoim e soja. E as ajuda a fixar o nitrogênio. Ela também percebeu que essas bactérias não gostam do frio. Elas precisam de uma temperatura mínima de 25 graus para se desenvolverem. A temperatura ideal para as bactérias crescerem é entre 30 e 35 graus. E essa é a temperatura típica nos solos das regiões tropicais, como o Brasil. Isso tudo na base da amizade. Sem poluir nem prejudicar o meio ambiente. Além da risóbio, Johanna descobriu oito tipos de bactérias. Ela gostava tanto do Brasil que batizava as bactérias com nomes relacionados ao nosso país. E também foi homenageada. Cientistas ao redor do mundo deram seu nome a duas novas espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio. Além disso, Johanna publicou mais de 500 trabalhos científicos, ganhou muitos prêmios mundo afora e orientou diversos pesquisadores. Com a descoberta de Johanna Doberheiner, o Brasil passou a ter o custo de produção de soja mais barato do planeta. Economizando por ano cerca de 1 bilhão de dólares em adubos químicos e protegendo o meio ambiente. Assim, o nosso país passou a ser o maior exportador de soja do mundo. Um levantamento recente mostra como as pesquisas de Johanna foram importantes. Internacionalmente, ela é a mais citada entre as mulheres cientistas brasileiras. Mas as perguntas não param por aí. E afinal, o que as bactérias têm a ver com os carros? Dentre as bactérias que Johanna pesquisou, ela encontrou algumas que são muito úteis para as plantações de cana-de-açúcar. Do qual extraímos o álcool, que é utilizado em... Carros! No caso da cana-de-açúcar, as pesquisas caminham a passos largos. Mas ainda não se sabe bem qual a bactéria que tem a maior capacidade de fixação de nitrogênio. Johanna foi desbravadora na sua pesquisa. E sua história nos mostra que na ciência, as perguntas não param. E que muitas descobertas ainda vão ser feitas. O legado de Johanna nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Céu-vail 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 Céu-vail